Gente, eu vou falar de um negócio que tá merecendo uma panelada faz tempo, viu? Tô falando de dor de cabeça, mas quem vai dar essa panelada não sou eu não, é minha amiga Neuza, olha ela aqui ó. Vem aqui ó, vem de perto a Neuza, o nome completo dela é Neuza Aldina. Mas na hora da dor de cabeça, minha filha, chama logo a Neuza, que é muito mais fácil, né? E olha só a panelada que ela deu numa dor de cabeça por aí. Ô Neuza! Ai mulher! Eu conheci a Neuza na reforma da minha casa, quanta dor de cabeça. Eu queria trocar o piso da cozinha e já que ia fazer o piso eu decidi mudar a sala. E se ia mudar a sala, tinha que mexer nos quartos. De repente, a casa inteira tava em nova. Pra piorar, no meio da bagunça todo o pedreiro sumiu. Se não fosse a Neuza nessa hora, eu tinha explodido. Quando a reforma acabou, tudo aquilo foi embora, menos a Neuza. Agora, ela não sai mais da minha casa. Neuza Aldina, dor de cabeça? Chama a Neuza. Eita, e tome panelada na dor de cabeça. Dor de cabeça, minha filha, chame a Neuza. É a Neuza Aldina. É a Neuza, é a Neuza. É a Neuza Aldina. Ihuuu!